Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês, meus queridos? Meus amores, eu estou trazendo pra vocês uma magia de grande força, de grande poder pra você que está precisando de transmutar a energia do seu relacionamento pra você que quer, precisa de uma transformação urgente precisa adoçar a sua vida conjugal precisa trazer uma pessoa de volta você teve um desentendimento com a pessoa amada e não sabe como reverter essa situação você sente que uma energia negativa está atrapalhando o seu relacionamento, o seu amor então faz essa simpatia, tá? faz direitinho conforme eu vou te explicando que eu tenho certeza que você vai obter grandiosos resultados, tá bom? deixa eu te explicar o que será necessário para você estar realizando esta magia você vai precisar de um copo com água, tá bom? a água pode ser da torneira se tiver água potável, melhor um copo de arroz uma vasilinha, pode ser assim de porcelana pode ser plástica a que você tiver aí até mesmo aquela vasilinha de manteiga mas sem problemas, tá bom? um papel em branco que você vai escrever o nome da pessoa amada é só o nome da pessoa amada, tá bom? isso não é simpatia é magia pra transmutar a energia negativa um lápis tem que ser escrito a lápis, tá? meus amores a lápis escreve o nome da pessoa amada o papel tem que ser sem linha a lápis e açúcar açúcar cristal tá bom? o que você vai fazer? escrever o nome da pessoa amada vai colocar no meio dessa vasilha assim como eu coloquei aqui tá andando pra ver, né? pronto colocando o nome da pessoa amada você vai mentalizar essa pessoa imagina essa pessoa, tá? vai mentalizando se prepara antes de realizar essa magia é essencial que você esteja bem emocionalmente pra estar realizando essa magia não vai fazer preocupado, revoltado, chateado, não viu? aproveita de preferência de manhã cedo que você ainda vai começar as atividades do dia você já realiza essa simpatia não tem dia nem hora pra estar realizando mas pela manhã é melhor porque você ainda não está sobrecarregado das energias do dia todo, né? então vamos lá colocou o nome da pessoa amada vai mentalizando tudo de ruim que aconteceu entre vocês você lembra e você solta essa energia você mentaliza essa energia toda indo embora tudo isso sendo levado nas correntezas tá tudo sendo levado nas correntezas, tá? então aqui, ó, você vai colocar a água aqui, tá? coloca a água imagina essa água limpando a pessoa amada você vai colocar a sua mão aqui nessa água e vai falar as seguintes palavras eu te lavo, fulano eu retiro toda a impureza toda a energia negativa que fez a gente se desentender que está nos separando eu retiro todo o mal eu quebro todas as correntes que nos separam pronto fazendo isso você vai pegar o açúcar vai colocar três colheres e vai repetir as seguintes palavras eu te adoço, fulano vai colocar mais uma colher de açúcar e vai falar você vai me procurar doce como mel coloca mais uma colher de açúcar e fala a partir de hoje o nosso relacionamento vai ser só de maravilhas vai ser doce como mel três colheres fazendo isso você vai pegar o arroz e vai despejar dentro dessa água que vai falar eu multiplico o seu amor por mim eu multiplico o seu amor por mim eu multiplico o seu amor por mim três vezes pronto vai deixar esse arroz aqui esse arroz vai se multiplicar durante três dias tá, meus amores? três dias após os três dias você vai colocar isso aqui em um pezinho de planta não tem um pezinho de planta? pode colocar em uma água corrente limpa tá, gente? não esquece é água corrente limpa é uma água de rio pode ser no mar pode ser em água limpa não pode em água suja nem pode jogar no lixo tá? não joga no lixo bota no pé de uma árvore qualquer árvore não tem árvore? planta pega uma plantinha compra planta coloca nessa plantinha tá? enterra lá cobre direitinho e deixa lá cobre bem para as formigas não ficarem comendo isso aqui tá bom? então é isso, meus amores espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo